Dinheiro na Mão E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já falou Mas é preciso viver E viver não é brincadeira não Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão desconhece irmão E aí, dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é vendaval É vendaval na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana E cai da cama com toda a ilusão E solidão Cada um trata de si E irmão desconhece irmão E aí, dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é solução E solidão 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 E solidão